Bom, esse veículo modelo Honda Civic faz parte até de uma história um pouco que inusitada. De acordo com informações, o rapaz que estava conduzindo por nome de Abraão, segundo ele mecânico, de 27 anos, foi preso acusado de ter furtado esse veículo. O caso aconteceu o seguinte, policiais militares estavam fazendo uma ronda de patrulhamento normal pelo centro de Porto Velho no final da tarde de ontem, quando se depararam com esse condutor, com esse veículo, ali pela avenida 7 de setembro com Guanabara, próximo de um posto de gasolina. Aí eles fizeram a abordagem de rotina, só que eles já estavam cientes da informação de que esse veículo havia sido furtado do Acre, mais precisamente de Rio Branco, capital do estado do Acre. Havia sido furtado e começou a espalhar informações, agora com a questão das redes sociais, principalmente o WhatsApp, que aí mostra as imagens, fotos, e aí as imagens e as informações chegam muito rapidamente. Os policiais já tinham a informação de que esse veículo havia sido roubado no começo da tarde de ontem. E havia a possibilidade do ladrão, da pessoa que roubou, furtou o veículo, ter trazido ele ou vir aqui para Porto Velho. Foi exatamente isso que aconteceu. O rapaz tentou passar uma versão diferente para os policiais, tentou enganar os policiais militares, que, é claro, não acreditaram na versão, trouxeram aqui para a central de flagrantes. E aqui ele confessou que, na verdade, ele trabalha em um lava-jato de um tio, e aí quando ele viu esse veículo, acabou caindo na tentação, furtou o veículo e veio parar aqui em Porto Velho. Agora, o que ele veio fazer aqui em Porto Velho é que a gente não sabe ainda, mas ele foi preso por furto e agora está à disposição da justiça. E o veículo vai ser recambiado, vai ser levado agora de volta para o dono, lá na capital do Acre, em Rio Branco. Essas são as informações com imagens de Eduardo Lima e do Félix para o Rondônia. Obrigado, gente.